Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Nesse vídeo a gente vai falar 3 ETFs de REITs lá no exterior pra você investir que pagam aluguéis em dólares. Você aí quer ser dono dos maiores imóveis do planeta? Você gostaria de ser dono? Fica até o final do vídeo, fica até o final que eu vou te contar como você pode ser. E aí, muitas pessoas me perguntam, Carol, o que é ETF? ETF significa, é uma sigla, Exchange Traded Fund, que é um fundo de investimento que na Bolsa de Valores é negociado como uma ação. Os ETFs, eles normalmente são fundos que acompanham o índice, como por exemplo, ETF de ouro acompanha o índice, ETF de ação acompanha o índice, por exemplo, aqui no Brasil acompanha o índice Ibovespa, então os ETFs, eles seguem aí uma linha que a gente chama de índice. E aí, meu amor, muita gente fala assim, Carol, você investe em ETF no Brasil? E não, eu não invisto, por quê, gente? ETF, pra ficar um pouquinho mais claro na sua mente, é uma cestinha que vem com várias ações. Eu prefiro não investir, por quê? Tem ações ali naquela cestinha que eu posso não gostar, então eu prefiro no Brasil não investir em ETFs. Mas no exterior é diferente, muita gente fala, Carol, você investe em ETF lá nos Estados Unidos? Sim, por quê? Existem milhares de ativos e lá os ETFs pagam dividendos em dólar. Tem ETF de game, tem ETF de cannabis, tem ETF de empresas de tecnologia, tem ETFs de banco, tem ETFs que pagaram dividendos aí nos últimos 25 anos, tem muitos ETFs, inclusive os ETFs dos REITs, que são os fundos imobiliários, a espécie de fundos imobiliários que a gente tem aqui no Brasil. E o que é bom aí nos ETFs lá fora, pessoal? Eles têm boa diversificação, a taxa de administração é baixa, muito mais baixa comparada à do Brasil, e como eu falei antes, a maioria paga dividendos em dólares. Mas, Carol, o que são os REITs? Muita gente se pergunta, os REITs, pessoal, de forma mais básica, são uma espécie de fundos imobiliários que a gente tem no Brasil, mas não são fundos, são empresas, que se chamam, a gente vê na sigla, muitas vezes, Real Estate Investment Trust. Caso você queira saber, meu amor, mais sobre os REITs, a gente tem um card aqui especial, corre lá e dá uma olhada no que são os REITs. Agora, a gente, sem estender muito, a gente já deu um resumo aí pra vocês, né, Catoche? Sim. Vamos falar do primeiro ETF, coloca na tela, é o VNQ, pessoal, Vanguard Real Estate. Esse é um ETF que investe em imóveis dentro dos Estados Unidos. Detalhe, ele é o maior ETF de REITs da Bolsa Americana. Coloca na tela, Catoche, alguns dados importantes do VNQ. Ativos sobre gestão, R$ 30,38 bilhões. Valor da cota hoje, R$ 85,50. E lembrando, pessoal, que no exterior você pode investir em frações dessa cota a partir de R$ 1. Taxa de administração, 0,12%. Número de participação, R$ 182. E o dividend yield, volta pra mim. Coisa boa, né, Catoche? 3,85% em dólar. Coisa boa. Você já imagina, Catoche, dar um negócio bom, não dá não? Coloca na tela as top 10 holdings que tem nesse ETF, no VNQ, pro pessoal saber as participações dessas holdings. Agora você vai me perguntar, Carol, eu sei que você vai me perguntar, meu amor, e tem que perguntar. Como é que investe no exterior? Como é que começa? Primeiro ponto é abrir uma conta na corretora norte-americana, eu uso a Avenue. Tá, gente? Plataforma em português facilita a vida do brasileiro, né? Você vai lá, vê tudo em português, tranquilamente, você pode investir, como eu falei, a partir de 10 dólares, você pode comprar frações. E nós vamos deixar na descrição aqui, o link na descrição, pra você, através desse link, abrir a tua conta com a taxa de coetagem zero. Que a gente fala em inglês, zero. E agora vamos para o segundo ETF de REITs, que é o segundo maior aí da Bolsa Americana, que é Schwab, Schwab US REIT. Esse ETF de REIT, ele tem a gestão passiva, tá, gente? Pra investir em ações aí dos Estados Unidos. Eles operam principalmente em imóveis que são geradores aí de receita. O fundo, ele exclui REITs aí hipotecários, de financiamento e também REITs de... Híbridos. REITs híbridos. Coloca na tela, Catochinho, alguns dados importantes aí desse ETF de REIT. Ativos sobre gestão, 4,50 bilhões. Valor da cota hoje, 37,68 dólares. Taxa de administração, 0,07%. Número de participações, 146 e dividend yield pago em dólar, 3,99%. Coisa boa ou não, Catoch? Ô, Marcos, quer? Quer que eu invista pra você de presente de Natal? Ah, eu quero ver uns dois enxuados aí. E se você, meu amor, gosta desse tipo de conteúdo que a gente traz pra vocês de investimento no exterior, ETF de REITs, enfim, comenta aqui embaixo com a gente no vídeo. Inventa uma hashtag, Catoch. Ué, eu quero. Hashtag eu quero. Hashtag eu quero pra gente trazer mais conteúdos pra vocês. Tá bom, meus amores? Que isso aqui é pra você investir e aproveitar e, ó, ganhar dinheiro. Vamos colocar na tela as 10 maiores posições desse ETF de REITs, que tem a American Tower Corp, que é bem conhecido. Então, coloca aí a participação e deixa um tempinho, Catochinho, pra eles verem as 10 maiores posições aí desse ETF de REIT. E vamos ao nosso terceiro ETF de REIT, que é o VNKI. Esse ETF de REIT, ele investe aí no mundo todo, em imóveis de países emergentes e desenvolvidos, mas não investe em imóveis dos Estados Unidos. Como eu falei, o primeiro ETF, pessoal, o VNKI, ele investe lá, o ETF investe em REITs dos Estados Unidos, imóveis dos Estados Unidos. O VNKI, a gente tá trazendo aqui uma diversificação pra vocês, investe em imóveis pelo mundo, mas exceto Estados Unidos. Meu menino de ouro, coloca na tela dados importantes do VNKI. Ativo sobre gestão, 4,73 bilhões. Valor da cota, 54,67 dólares. Taxa de administração, 0,12%. Número de participações, 674. Dividende, e o de André Dias, quer saber? Sim. 4,67% em dólar. E olha a quantidade de REITs que esse ETF tem participação, tem uma diversificação absurda em imóveis no mundo todo. Mas olha só, gente, Japão, Hong Kong, Austrália, Singapura, França, Canadá, Suécia, ou seja, investe em vários países do mundo. Volta pra mim, Catoche, o que eu quero? Eu quero que você faça o seguinte, se inscreve no canal, né, André? Por quê? Você vai ter várias novidades, meu amor, a gente traz várias notícias pra você e muitas maneiras de você investir e ganhar dinheiro. Tá na hora de ganhar dinheiro, o din-din. Então se inscreve no canal, aperta aqui o sininho e já fica por dentro dos vídeos que a gente traz pra vocês. Coloca na tela, Catoche, agora uma tela aí com... Nossa, repetiu, né, Catoche? Mas tá de boa, né? Coloca aí pra gente na tela, deixa um tempinho pro pessoal, as maiores posições desse ETF VNQI. Olha só, gente, tem várias coisas, dólar americano, Mitsubishi, Sumrim, tem umas posições que eu não sei nem falar porque realmente é bem diversificado. Então é isso, meu amor, hoje a gente trouxe pra vocês aí ETF de REITs. Vocês que perguntam muito pra gente, a gente quer saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo, você já investe em algum desses ETFs? Comenta com a gente aqui, a gente quer saber a sua opinião, tá? E se você gosta também aqui dos nossos vídeos. Tá bom, gente? Hoje a gente trouxe pra vocês esse tema. Fiquem com Deus, lembra, diversifica a carteira, quem diversifica dorme melhor, começa a olhar pro exterior. Tem milhares de ativos e você ganha um dinheirinho, ó, dinheiro em dólar. Não perde tempo, clica na descrição aí, a gente deixou pra você facinho, moleza. No link, tem aí o link na descrição do vídeo pra você abrir conta na corretora, na Avenue, vai lá, clica e taxa zero. Certo, Catoche? Certo. Por hoje é somente isso, meu menino de ouro? Vejo vocês no próximo vídeo. Vejo vocês no próximo vídeo, eu sempre falo, boa Brasil, um beijo de luz.